Como você faz a solicitação dos seus dispositivos removíveis no seu dia a dia, na sua prática clínica? Você simplesmente encaminha para o laboratório uma requisição solicitando uma placa removível superior ou inferior? Ou você determina quais grancos, quais parafusos, quais molas você deve usar, qual fio você deve utilizar, qual a direção dessa mola? Afinal, quem é que determina o dispositivo? É você ou é o protético? É sobre isso que a gente vai conversar nesse curso de placas ortodônticas removíveis. Removíveis, entender os princípios fundamentais que devem ser respeitados na confecção das placas ortodônticas. Afinal, ninguém gosta daquele dispositivo que vive caindo. Você vai lá, molda, faz o dispositivo, ao instalar no paciente não sabe qual grampo ajustar primeiro, o porquê e como ajustá-los. É sobre isso que a gente vai falar nesse nosso curso online. A gente vai trazer também algumas aulinhas práticas, colocando a mão na massa nas ativações das molas, de maneira geral, as molas mais utilizadas. Então vem com a gente nesse curso que eu te espero na nossa primeira aula. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho